Política com Rosiane Carvalho 4 horas e 52 minutos, é hora de saber da movimentação da política Depois de acompanharmos as entrevistas com os candidatos à prefeitura lá de Parintins Ela que saiu de Parintins, mas Parintins não saiu dela Seja bem-vinda, Rose, boa tarde Boa tarde, Thais Gama Verdade, Parintins não saiu daqui Na verdade, sim, ter a oportunidade por meio da nossa profissão De estar no interior, de estar, de ter contato com outras visões verdadeiras Visões mais verdadeiras de Amazonas Isso é algo muito importante dessa profissão de jornalista Que eu considero e tento aproveitar das mais diversas maneiras E tá, enfim, sem todo um encantamento diferenciado em função da questão cultural também Da questão artística E por estar no nosso, estar na nossa memória afetiva, né? Acho que você também, o Bar do Boi, quando era adolescente A gente ia sempre falar, então aquelas toadas Encontrar essas pessoas tão acessíveis na rua Eu tirei uma foto com o Ronaldo Barbosa Então é um dos compositores desse lado Que eu mais lembro, assim, quando era adolescente Foi mais solto até hoje E eu fiquei toda emocionada Mas ele nem percebeu que era fã dele Viveu realmente a cultura, Rose Lá em Parintins, mas a gente acompanhou também Todos os bastidores das entrevistas que teve Que você apresentou aqui pra gente No exclusivo, especial eleições do interior E queria saber com você exatamente sobre isso Política no interior do estado Como é que andam os maiores colégios eleitorais Nas suas apurações, Rose? É, a gente tem que prestar atenção Nessa movimentação A gente trouxe um pouco dessa característica E das doses de Parintins A gente vai avançar um pouquinho mais Falar em Itacoatiara Falar em Manacapuru Clari Então tem uma disputa, assim, nos grupos tradicionais E a gente consegue perceber Na disputa desses grupos tradicionais No apoiamento dessas candidaturas As mais viáveis Já o desenho da próxima eleição Da eleição de dois mil e vinte e seis Que vai ter uma disputa pro governo e pro Senado A gente tem que colocar principalmente Porque são as disputas mais duras As mais complicadas E de maior articulação Por isso que elas começam Com tanta antecedência São muitos detalhes Eu prefiro que a gente trabalhe Na coluna da terça e da quarta-feira Aos poucos esses municípios Eu queria dar uma impactual Que é uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Daqui um mês O nosso noticiário vai ficar mais intenso Com as informações do TRE Porque por ali vão passar todas as disputas As guerras Que vão pro campo jurídico Muitas vezes tem um forte Forte apelo e forte peso também Na decisão da urna, Thaís Mas tem uma decisão que foi de hoje Que eu penso que ela mostra também O momento atual dessa disputa Da disputa por manter o seu nome na urna Por ter o seu nome na urna Manter o seu nome dentre os nomes Com viabilidade Até um mês aí ainda pela frente O diretório municipal do PL Do partido, portanto, do deputado Alberto Neto Entrou com uma contestação Na divulgação de uma pesquisa eleitoral Do IPEM Um dia aqui da nossa produção Pra pedir a resposta do IPEM Inclusive adianto Ainda não chegou até esse momento A gente já pediu, mas ainda não chegou Mas tem que chegar a gente Sobre uma decisão de suspensão Da divulgação dessa pesquisa O PL apontou umas incoerências Incongruências e até o que eles chamam De irregularidade Foi acatada pelo juiz O juiz do pleito Que é o juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo Ele aponta uma série de questões Que podem prejudicar o equilíbrio do pleito Porque se não for pesquisa A ciência Se não for respeitada A regularidade desses parâmetros Elas podem dar um cenário Diferente da realidade E no contexto da eleição Esses cenários acabam influenciando Também a eleição A vontade do eleitor É isso que garante É isso que olha a justiça eleitoral Nos parâmetros que estabelecem As pesquisas eleitorais Eu penso que diferente dessa decisão É que ela tem a ver com a disputa política Das articulações que estão ocorrendo nesse momento Porque lá atrás Em março, fevereiro Houve uma decisão No grupo do governador Wilson Lima De que dois nomes iam se lançar Iam tentar se viabilizar Para a disputa eleitoral O Alberto Neto e o Roberto Cidade Eles estão nessa disputa De demonstrar quem tem maior viabilidade Para ser o candidato do governador Wilson Lima E a gente já tem visto aí Ataque, troca de ataques E a gente já chamou de Caim e Abel Em tempo desse Porque eles estão no mesmo grupo E estão naquele mata-mata Pela sobrevivência Da disputa eleitoral Eu penso que nos últimos capítulos De um mês para cá O Alberto Neto Tem levado umas pancadas Nessas articulações Pancadas mais duras Mas penso que está sobrevivendo bem Por estar continuando De tantas pancadas De tantos parâmetros Que estão bem fortes Na articulação eleitoral De lidar com um grupo tão poderoso Eu penso que ele está sobrevivendo Porque o Roberto Cidade Já pegou ali o carinho De ser o querido Do governador Wilson Lima E o Roberto está sobrevivendo Nesse sentido Aí tem essa decisão De impedimento de divulgação De uma pesquisa Pelo que a gente olha Nas últimas pesquisas De variados institutos O Roberto Cidade Tem aparecido subindo Ele é um candidato Que tem aparecido Em algumas pesquisas Com essa tendência Eu nem acho que seja correto Usar essa palavra Mas nas pesquisas divulgadas Ele aparece subindo Então há uma contestação Por parte do PL E que foi atacada Pela justiça eleitoral Dizendo que olha Os parâmetros utilizados Por essa pesquisa Eles são regulares E podem prejudicar A leitura do cenário E é isso Nesse ponto que reside Para mim A disputa maior Desse campo Bolsonarista Da direita Nesse momento Esses dois nomes Fazendo disputa séria Existe-se Tendo seu reflexo Tendo seu espelho Também Da guerra Já nos tribunais No Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas Olha Vale salientar Só para finalizar o comentário Que o Rafael O juiz Rafael Rodrigo Da Silva Raposo Ele é o todo poderoso Dessa eleição Ele é o juiz do pleito Ele foi designado Pelo Tribunal Regional Eleitoral Para decidir Sobre várias questões Da eleição De 2024 Então ele vai Estar focado Em decisões Que tenham a ver Com os registros De candidatura As pesquisas eleitorais Investigações judiciais Eleitorais Que elas podem começar Durante a campanha E no pós-campanha Ter o banco Podendo inclusive Derrubar mandatos Ou elegibilidade De candidatos E depois A diplomação dos eleitos Tem outros nomes Que vão tratar Da propaganda Quando a propaganda Estiver anuado Se é regular ou não Que são os juízes Roberto Taquetomi Francisco Queiroz E Cleonice Trigueiro Então é isso Esse é um detalhe Da disputa também Que se dá Nos tribunais Essa alteração Também que a gente Está acompanhando Desses bastidores Aqui da capital Amazonense Então fica para essa Semana ainda Rose A gente trazer os bastidores Do interior Dos maiores colégios Eleitorais Foi ótimo Conversar com você Hoje Começo de semana Vem aí Reinaldo Azevedo Tchau, tchau Beijo Beijo